Esse é o machinho, estou mexendo um pouco na gaiola, porque a fêmea está no ninho direto. Nem mexi para ver se já tem o ovo ou não, para não estressar a ave. O macho está muito estressado, muito brilhante, e agora a partir de hoje, 20 de janeiro, a fêmea está no ninho direto. Não sei se vai colocar o ovo, não sei se colocou, mas eu preferi deixar ele tranquilo, principalmente aqui o cinza, que está muito estressado, então quase acabou com a minha mão de tanto bicar, mas protegendo a cria, isso a gente entende. E a fêmea não está saindo do ninho. Quando eles desestressar um pouco, hoje eu vou deixar eles mais tranquilos, já arrumei a minha alimentação deles, e agora vou deixar eles mais tranquilos direto, para que eles não tenham estresse. Mas é isso aí, a fêmea não sai do ninho, e eu não vou incomodá-la. Deixe seu like, seu dislike, é isso aí. Vamos ver se eles começam a postar. Inscreva-se no canal. Abraço a todos. Inscreva-se no canal.